O autista ele vê o mundo com outros olhos, né, de frente da gente, ele vê o mundo sem maldade, ele é uma pessoa que ele não, ele não observa nas entrelinhas, jogadinhas que a gente faz. E o autista ele não mente, jamais ele vai mentir, se ele gosta de você, ele gosta, se ele não gosta, ele não vai gostar. Então assim, são pessoas, como realmente falam, são verdadeiros anjos azuis, porque eles são totalmente diferentes, a gente tem que tentar trazer eles do mundo deles para o nosso, e é uma dificuldade grande justamente por causa dessa sinceridade que eles têm aí na vida deles. Em Nova Mutum, existem vários casos de crianças com autismo. Felipe tem 5 anos e foi diagnosticado aos 2 anos de idade. Com aproximadamente 2 anos, né, a gente percebeu que ele não falava, né, às vezes ele não escutava quando a gente chamava. Então a gente resolveu procurar um profissional, né, para ver se ele tinha algum problema de audição. Chegamos a levar em alguns, o pessoal até falou em cirurgia no ouvido, né, porque devido... Aí ele tinha começado a entrar na escola e gripes, aí ocasionou uma inflamação. E nisso teve um profissional que falou que tinha que fazer uma cirurgia no ouvido dele, né. A gente não concordando com isso, buscou outras... buscou outros profissionais em Cuiabá, né. E ele falou, não, tem que fazer uma pesquisa, um histórico. E nessa conversa com esse profissional, esse otorrino em Cuiabá, ele falou assim, olha, por que vocês não procuram uma fonoaudióloga para saber, né, realmente, por que ele ainda não desenvolveu a fala, né, não ainda... Porque ele começou a falar e depois travou, né, que é um dos sintomas que o autista apresenta, né. Mas como a gente nunca tinha ouvido falar em autismo, né, não tinha essa concepção, essa percepção, até você não ter conhecimento, você não consegue detectar realmente quais são os sinais que eles colocam. E foi através dessa fonoaudióloga, ela fez alguns testes, e aí ela falou, olha, ele tem algumas limitações, ela tem uma linha lá que eles fazem as perguntas para os pais, né, então, através disso, vão fazendo um gráfico e ali eles vão determinando se a criança está com atraso na fala, qual que é o problema. E ela nos orientou que a gente buscasse uma psiquiatra, na verdade, né. Então, foi nessa doutora que ela falou, olha, o filho de vocês tem sinais de autista, né, de TA. E, assim, de primeiro impacto, cara, é uma situação bem complicada, você fica às vezes sem chão. O que é o autismo? E ela começou a explicar, né. Como o índice de autismo dele é o nível mais baixo, né, não precisa tomar remédio, né, Então, ela nos deu essa orientação e que a gente procurasse os profissionais, a terapeuta ocupacional. Então, hoje ele faz natação, frequenta a escola regular, faz fonoaudióloga, faz a psicóloga, tem a terapeuta ocupacional. Então, tem todos os profissionais envolvidos aí na educação dele e o que a gente também trabalha em casa procurando fazer com que ele se socialize, né. Ele é uma pessoa normal, eu acho que nós que somos diferentes, né. Ele é uma pessoa normal e a gente tem que trazer ele do mundo dele e tentar adequar o nosso, né. Mas a gente também se adequar ao mundo dele e começar a ver os olhos, como eles realmente enxergam. Então, busque conhecimento, busque conhecer, busque informações, busque profissionais que possam ajudar o seu filho que, olha, é o que mais importante você pode fazer, além de todo o carinho e atenção que você tem que dar para um filho. No princípio, eu tive um certo receio, mas minha esposa, né, com a cabeça bem centrada, fez com que eu visse e entendesse. E hoje eu defendo com unhas e dentes, né, esses ideais. Procuro ajudar as pessoas também que tenham essa dificuldade. E o que que tem aqui na escola? O Felipe, ele tem uma dificuldade de interação social, que é normal do autista. Porém, ele vem se desenvolvendo muito e ele está interagindo muito bem, socializando muito bem com os colegas da sala, com as professoras, com os demais funcionários da escola. O nosso contato com o Felipe, ele se dá de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Ele é uma criança muito inteligente. Então, não é difícil de manter um contato com ele e, assim, estar achando possibilidade de desenvolvê-lo. Ele consegue fazer todas as atividades propostas em sala, fora de sala, porém, ele tem que ter um estímulo individualizado, para que ele compreenda o objetivo, a atividade proposta e, assim, consiga desenvolvê-la. E essa é uma barreira que é muito grande no autista, que é a socialização. Ele tem muita dificuldade. E vocês podem observar que, no caso do Felipe, ele já está conseguindo transpor essa barreira. Ele está socializando muito bem, que é uma evolução muito grande, dentro do que era o Felipe quando ele entrou na escola, dentro do que está acontecendo hoje. Isso é devido às atividades que ocorrem na escola, de incentivo à socialização, e também as atividades que os pais do Felipe buscam fora da escola. A cada dia o Felipe me mostra, se supera, sabe? Assim, é uma superação a cada dia. E, assim, eu vejo o quanto é importante para ele essa socialização com os colegas, O aprendizado que ele tem, ele é muito, assim, apesar dele se comunicar pouco, assim, oralmente, mas ele se expressa muito bem. Ele... a inteligência que ele tem, a facilidade que ele tem em mexer com o computador é incrível. Eu, assim, me surpreendi. A facilidade dele em realizar as atividades é muito, assim, supera as expectativas que nós esperamos. Eu me sinto, assim, muito agradecida, né? Porque a mãe dele, no final do ano, ela pediu para que eu acompanhasse ele mais esse ano. E, assim, para mim é uma coisa, assim, muito boa. Eu, assim, amo acompanhar ele. Ele ajuda, ele brinca, ele faz a tarefa, ele é legal com a gente. Eu desenhei... deixa eu ver... Eu desenhei uma árvore, a Duda desenhou um cachorro e uma casinha, e eu desenhei uma casinha de cachorro e uma casa de verdade, eu fiz uma grama, eu fiz um céu, uma nuvem, duas nuvens e o Felipe. O que você escreveu? Eu escrevi Felipe, eu te amo. Ele brinca, também, ele brinca que ele é o monstro, daí tem um monte de menina que corre dele. E o que você desenhou? Desenhei eu e o Felipe passeando. Felipe, eu te amo. Eu gosto, e eu pego de joguinho. Você joga vídeo, eu tenho um clipe? É? Uhum. E o que mais? O que mais? Brinca com ele. Você gosta dele? O que foi que você deu ver? Quer ver? É? É o seu Felipe, eu te amo. E o que você escreveu? Felipe, eu te amo. Eu espero que ele seja aí um grande profissional, né? Pela inteligência que ele tem, eu acho que a gente vai batalhar para que ele tenha realmente leve a vida como uma criança normal, um adolescente normal, vá para a faculdade, estude, ele deseja fazer o que ele pretenda, né? Então, é o papel de pai e mãe educar, procurar educar da melhor forma possível, né? Como tem ele, tem a irmã dele, então a gente tem que educar os dois da mesma forma. Tchau, 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 tchau Obrigado.